Bom dia galerinha do Tube, você que tá assistindo Naninho, você que tá do outro lado da telinha aí ó Bom dia, hoje é sabadão, dia 18 de novembro de 2017 Quase 11 horas da manhã, estou aqui no atacadão jacaraí, descarreguei agora Vai me ter descarregado ontem com o retorno, não consegui, fiquei bravo pra caramba Porque era pra eu estar em casa, né, na sexta noite E sábado ainda estou aqui na labuta, mas bora lá que vamos Vou explicar pra vocês aí, vou tentar mostrar aqui pra vocês aqui ó Três jeitos de cruzar marcha, tá? Primeira, terceira, quinta, sétima e depois oitava E também pode ser segunda, quarta, sexta e oitava Tá? Cada um dirige de um jeito aí, mas como eu tô vazio E aqui hoje tá suave o trânsito aí, acho que dá pra Subir todas as marchas aí, sem perder o foco das marchas Balança, eu ia falar uma outra coisa, mas não lembro Se no caminho eu lembrar, eu falo para vocês Pose, vamos aí acompanhando o naninho Tá aqui o caminhão e a máquina de fogo ligada Entendeu? Aqui estamos em Neutrol Deixa eu tirar as gambiadas aqui Isso aqui é... Ó, isso aqui é minha gambiarra, ó Quando eu tenho que fazer algum vídeo eu coloco aqui, ó Na garrafa de água aqui E penduro o celular aqui Mas acho que hoje aqui não vai ser o motivo Então, deixa eu só sair da garagem aqui Porque aqui, ó Vamos ver se aqui já dá pra fazer alguma coisa Ó, primeira Terceira Subcaixa Quinta Segurar um pouco na quinta aqui que eu vou Eu vou sair aqui, ó Naninha, é doido? Vai em quinta mesmo Mas aqui ele tá de boa Dá pra sair Vai que tem uma carreta aqui, ó Os caras que ajudam a nós pra caramba em colocar aqui errado Mas dá pra sair Tô aqui na Dutra aqui, ó Ó, tô em quinta Quinta simples Baixa aí a redução Sétima Reduzida Ó Vou entrar na... Vou entrar na pista agora Sétima reduzida Sétima simples Tá vendo? Agora aqui eu vou abaixar, ó Oitava Reduzida E oitava simples E olha o giro do motor Aí, ó Não influenciou em nada Aqui é pra andar, ó A 90 Tô a 70 ainda ganhando velocidade Agora eu vou ter que sair no retorninho ali Olha aí, ó Então em oitava, ó 70 por hora O giro ali em mil e... Mil e duzentos giros no motor Como eu vou ter que entrar aqui pra fazer a... Pra mim fazer o retorno Eu vou... Eu vou mudar aqui E vou fazer a sequência de segunda Quarta Sexta E oitava Pose É isso aí Aqui na... Rodovia Fera Ô Rodovia Presidente Dutra aqui No KM162 Aqui eu vou sair à direita aqui, ó Vou fazer esse retorno aqui, ó Aqui é o meu retorno Cepinha ligada Continua em oitava, ó Agora que eu vou baixar aqui Porque baixa a velocidade Agora que eu ponho uma... Uma quinta reduzida aqui, ó Vazio Não precisa baixar todas as marchas, não, galera Vazio Você... Só tem que saber trabalhar Mas ele aceita Tô em quinta... Tô em quinta reduzida Ó Continua em quinta reduzida Eu vou sair aqui, ó Sem forçar o carro Ó o giro dele, ó Tem uns carros vindo ali Eu vou parar aqui Pra mostrar pra vocês do outro jeito Que vai vindo uma carreta ali atrás Vocês não impressionam com... Tem a faixa aqui, ó Isso aqui é insufilme daqui pra baixo E às vezes parece que eu tô filmando errado Mas não é Porque a faixa do para-brisa aqui, ó Do insufilme é muito alta Eu não gosto não Chega até atrapalhar às vezes Mas vamos lá Agora aqui, ó Naninha aqui, ó Ponto morto aqui, ó Vou por segunda Como eu tô vazio Eu não precisava nem por segunda Eu posso sair em terceira Reduzida Ou eu posso sair em quinta também, ó Ele sai, ó Ó Sai normal sem fazer força, ó Tô saindo em quinta, ó Vazio, ó Eu tô em quinta Mas vou parar de novo aqui, ó Dá pra se sair em quinta Em terceira vazio Dá pra sair em qual marcha que é Mas aqui, ó Vou sair em segunda aqui, ó Pra vocês verem Vou colocar aqui, ó Segunda Quarta Sexta e oitava Não vou usar nenhuma de cima aqui, ó Só vou usar as marchas de baixo aqui Rapaz, peraí que tá o calor Rapaz, fechei os vidros Deixa eu Ligar o Interclima Com a minha varinha de condão, ó Bom Acompanha aí, ó A varinha de condão Aumentar aqui a velocidade Tá vendo? Meu pau de selfie Eu uso como varinha de condão E também pra mim abrir a porta lá, ó Porque a porta não tá abrindo Eu uso ali pra abrir a porta Mas bora lá Não vamos perder o foco, não Aí, tô em segunda Segunda simples Coloquei quarta reduzida Posso fazer assim também, ó Quarta simples Vou subir a caixa Aqui, ó Sexta reduzida Tem um bisqueteiro aqui, ó Sair dos bisqueteiros aí Que senão vou matar eles Aqui, ó Sexta reduzida Sexta simples Baixei o botão da redução Oitava reduzida E tô com dois Mil e poucos giros ali, ó Mil e duzentos giros ali, ó E eu tô aqui Um trechinho pequeno aqui, ó Vai embora Ah, galera Uma coisa aí Que eu vejo o pessoal Às vezes postando um vídeo De cruzando marcha aí O pessoal deixa pra virar A borboleta aqui, ó O pirulito Cada um fala de um jeito Quando vai trocar a marcha Não pode, viu Você tem que antecipar aqui, ó Eu tô em oitava reduzida Na hora que eu for colocar A oitava simples Eu já tenho que Subir ele aqui Eu não posso subir o botão Na hora que eu for apertar a embreagem E trocar a marcha Você estraga com o câmbio Você estraga com o carro Você estraga com tudo Tá bom? Ó Eu vou entrar aqui na dutra aqui, ó Olha lá A caeta já saiu Esse aí manja, hein? Parabéns, migão Aí, ó Ele viu que ia sair Ele já foi pra outra faixa Pra deixar eu entrar Vou agradecer ele aqui Dá-lhe a buzinadinha De agradecimento Olha lá Ele buzinou, acreditou Esse daí é o verdadeiro motorista E tá de cabecinha de gato, nego Olha lá Agora eu vou dar seta pra ele entrar Pode entrar, nego Pode entrar que você é bem-vindo Aí, ó Isso daí é motorista, hein? E de cabecinha de gato, hein? Ele viu que eu tava saindo pra rodovia Ele tava na minha faixa de rolamento Que eu ia entrar O que que ele fez? Ele me defendeu Já jogou na esquerda Para que eu pudesse entrar com segurança na rodovia Parabéns aí, migão Nota 10, você Esse aí, ó Essa é a verdadeira atitude Que o motorista tem que ter Um para com o outro Na estrada, beleza? Mas aí, voltando Eu continuo aqui em oitava reduzida, tá, galera? Como é uma marcha mais Mais longa E, ó Meu giro tá ali, ó Agora eu vou colocar A oitava simples O que que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu subo primeiro aqui, ó Eu antecipo o botão E depois que eu aperto a embreagem, ó Deixa eu ver se dá pra ver ali Ó, agora que eu vou, ó Trocar, ó Tá vendo? Agora que eu vou embora Entendeu? E assim a gente sucede A empleiteira Essas aí são as cruzadas de marcha Também É, vou ficar devendo Não, vou ficar devendo não Vou ver se consigo, olha Que eu paro ali Fazer a A troca De Primeira A sexta Com todas Redução E com todas Simples Que vai dar as 16 As 16 marchas dele Rose Mas é isso aí Entenderam? Espero que vocês tenham entendido Ainda não Ajeitei ainda o negócio Fazer a câmera Fazer um vídeo melhor Porque pra gravar o câmbio aqui É um Não tem posição muito boa Pra você gravar Tem que ser na mão mesmo Porque você tem que Eu pelo menos quero Tentar mostrar pra vocês Da forma correta Quer dizer Aproximar a forma correta Como eu já disse O dia que eu for correto Eu me aposso Não preciso mais estar na terra Beleza? Espero que vocês tenham entendido E eu vou tentar fazer Agora que eu tô na rodovia aqui Vai ser difícil Se eu conseguir parar ali Com segurança Num acostamento ali E não tiver Muito carro Vindo na pista de rolamento aqui Aí eu vou tentar fazer aqui De primeira A A sexta aí Com as reduções Cruzando na marcha Belezinha? Deixa aquele like Fortalecido Pra naninho, nego Eu acho que merece um like Esse vídeo, né? Deixa aquele like aí Você que não é inscrito Se inscreva Tá aí, ó Se inscreva no canal Aperte o sininho aí, ó Da notificação Pra ganhar as notificações De naninho Porque se você Só visualizar o vídeo E não deixar aquele Like O YouTube Entende que você Só visualizou o vídeo Mas que não gostou do vídeo Posse Tudo de bom Bom feriado Segunda feira é feriado E bora lá que vamos Só terça agora Tudo de bom Fui Consegui parar aqui, ó Vou tentar mostrar aqui Pra vocês Aqui, ó Continua aqui na duta É... Se a voz sair Vamos ver se eu consegui Se a voz minha Ficar meio esquisita Uma hora vocês vão entender Por que que eu vou mostrar Porque como... O jeito que eu tô segurando a câmera Não dá pra eu mostrar agora Beleza? Vamos lá Vou começar aqui Com primeira reduzida Segunda... Primeira reduzida Primeira simples Segunda reduzida Segunda simples E assim sucessivamente Até chegar a oitava Pose Acompanha aí Primeira reduzida Segunda reduzida Segunda reduzida Terceira simples Terceira reduzida Terceira simples Quarta reduzida Quarta simples Subir a caixa Quinta reduzida Quinta simples Sexta reduzida Sexta simples Sétima reduzida Sétima simples Agora fica mais difícil Agora demora mais Agora que a gente antecipa, ó Aperta o botão primeiro, ó Agora eu vou pra oitava simples Oitava, desculpa Oitava reduzida É tanto oitava simples Oitava reduzida Que nem se confunde Aí, ó Oitava reduzida E agora subo o pirulito E oitava simples E estamos na rodovia E estamos na rodovia novamente Velocidade aí, ó Oitenta por hora O giro Dentro da onde Nanim trabalha Vou mostrar pra vocês Aqui o consumo Aqui, ó Trabalhando ali em Quatro ponto dois De média instantânea Agora eu tô subindo aqui Vai diminuir Média de dois ponto seis Daqui até o final Vai chegar uns três Ó, tem oitava Agora abaixa aqui Oitava reduzida Vai terminar de subir O top aqui, ó Então oitava reduzida Vou achar mais uma aqui, ó Agora aqui, ó Sétima simples Eu vou passar, ó Eu já baixei antes, ó Sétima simples Ó, como eu tô subindo Eu tô usando o giro de força, ó Olha lá o que eu te falei 1600 até 1900 É giro de força, ó Eu tô subindo, ó Mas já acabou o top, ó Vou colocar oitava reduzida Ó, oitava reduzida Já abaixou o giro lá também, ó Agora eu vou pôr oitava simples, ó Antecipo aqui, ó Oitava simples Agora eu tô descendo Uma descidinha aqui Olha lá O consumo, ó Onde foi, ó Zero, ó Consumo zero Que eu tô descendo pra ele Sem acelerar Olha o giro onde tá lá, ó Tá vendo? Agora eu vou começar a acelerar Que vai subir Olha lá Foi pra 8.6 De média instantânea 3.1 Tô subindo, ó Tá em oitava simples Vou dar uma baixadinha aqui Mas ele aguenta subir, ó Vou reduzir, ó Ó Eu tenho embreagem Foi, ó Agora aqui A Dutra é um sobe e desce Então eu vou Vou continuar aqui Ó Maquinão Splinter Sem escapamento Aqui, ó Suba o pirulito Aperta a embreagem agora Oitava simples É isso aí Espero que tenham entendido Os três tipos de cruzada de marcha aí Eu acho que deu pra entender Mas detalhe, viu Aquelas cruzadas que eu dei de primeira A de primeira Terceira, quinta e sétima E segunda, quarta e sexta E oitava Com o carro vazio, viu Com o carro vazio Tô descarregado É... Carregado não dá pra fazer Você judia demais o caminhão Carregado só dá pra você pular a marcha Quando você estiver saindo Em descida Aí você já coloca uma marcha mais leve Se tiver parado num lugar que for um pouco íngreme Aí você já pode pular as marchas Eu quero que vocês entendam uma coisa Isso Essas maneiras de engatar aqui É as maneiras que eu sei Cada um faz de um jeito Tá bom? Espero que vocês tenham entendido Deixa aquele like com a Nani Tá bom? Tudo de bom Fui Bom feriado para todos Fica um pouquinho com a imagem aí Da Rodovia Presidente Dutra Pose E 더 de bom Que nasce Não Rússia, Rússia, Rússia. Não dá pra tocar toda a música. E essa, hein? Stripe. Vamos lá. Todo mundo, tira na roupa. Tira nada. Sai, Demone. Quem conheceu essa, hein? Mais uma. E essa? Pararam aqui, vamos. Pararam, pam, pam. Quem curtiu? Bora lá. Mais uma. E essa? Vamos lá. Vamos sacudir. A estrada tá vazia. É, mais uma. Mais uma. É. DJ Nani com vocês. Bora lá que vamos. Vamos. Vamos ver se tem mais aí. Essa que eu queria. Remember all the bad time. Good time. Forget about the bad 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 time. Vai segurando. É. E essa? Pa-na. 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 Muleti de ruim. Locad. Locad. Nó. Yes! Mais uma! Baralho! A flashback! Eu gosto! Passei pelo... Pela balança Yes! I gotta get! I gotta get! 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 Chega! Essa é feia! Essa é feia! Essa também é feia! Essa também é feia! Essa é mais ou menos! Vamos chacoalhar o esqueleto! Sabadão! Balalabundão! A cabanão! A garampine! Uh! É! Balalá! 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 I was like... Why are you so obsessed with me? É isso aí Galera Você que acompanha a Naninha Passar pelo pedágio aqui Vai deixando aquele like Fortalecido pra Naninha Não tem rostinho de Naninha Porque não dá pra virar a câmera Olha, eu vou fazer uma Como é que fala? Vou fazer uma campanha aí Você tá louco, preciso arrumar outra Preciso arrumar mais uma câmera aí Pra fazer os vídeos da hora Tá difícil, viu? Mas logo, logo, se Deus quiser aí Vou conseguir comprar mais uma câmera aí Uma pra ficar nessa posição exatamente Que tá aqui, ó Da estrada E uma outra filmando Naninha E a estrapalhada aqui atrás dos batidores Dos batidores Posse É isso aí Agora eu fui de verdade, hein? Não esqueça daquele like Fui Tudo de bom Nas BF a milhão Sem começo e meio e fim As barreiras da estrada Não são nada pra mim A minha parte eu faço Conquisto o meu espaço Domino esse gigante Cavalo de aço Não é nada pra mim A minha parte eu faço